Olá, aqui é o Victor Palandzi, o podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. A primeira palestrante, ela veio lá do interior de SP, ela puxa aquele sotaque gostoso que a gente gosta muito. Ela tem experiência em diversos nichos de copy, inclusive nicho black, que eu sei que tem uma galera aí que sofre um bocadinho com os blocos de conta por conta disso. Ela que também largou a faculdade para o desespero dos pais dela, para viver do digital, mas o que ela veio compartilhar com vocês é, copy na prática, como faturar seis dígitos em apenas um dia, conhecendo os sentimentos e as emoções do seu persona, Débora Silva, chega mais mulher! Bom dia, pessoal! Minha primeira pergunta para vocês é, vocês já tomaram café? Por isso o desânimo, ninguém tomou café ainda. Pessoal, a Aline falou um pouquinho, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria saber aqui quem é copywriter, quem está começando no mercado. Quem é copywriter, levanta a mão, por favor. Quem está iniciando no mercado. Ah, então tem bastante gente. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês. Foi de um resultado que tive há uns anos atrás, trabalhando junto com agências, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês é basicamente a verdade do mercado, basicamente o que realmente acontece no mercado, e não aquilo que as pessoas gostam de florear. Até porque no nicho black, a gente sabe que tem muito bloqueio, tem muita coisa. É bem pesado. Então, vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, tá? A primeira coisa que a gente trabalha, que eu trabalhei, começamos para faturar os seis dígitos no mercado, foi muita questão de observação. Há um tempo, né, na época eu tinha um sócio, já observava todo o trabalho que eles vinham fazendo com relação ao produto. Era um produto físico, produto no nicho da beleza. Então, observei canal do YouTube, meu sócio trazia também muitas informações sobre o time, a equipe dele, tínhamos empresas separadas. Então, ele trazia muitas informações sobre o time dele, tá? Então, observar tudo isso, observar como o time se comportava na frente das câmeras, observar também o mercado, como estava o mercado para o nicho da beleza, para produtos físicos principalmente. Na época era um produto para cabelo. O pessoal que gosta de manter o cabelo liso, a galera que não é dessa questão de aceitação, que não está na vibe da aceitação, e que quer deixar o cabelo liso, estava muito atrás desse produto. Então, a observação. Começamos observando o time, toda trazia informação de como o time se comportava. fulano é responsável por isso, a outra pessoa é responsável por isso, fulano se comporta bem diante das câmeras, a outra pessoa organiza muito bem, se organiza muito bem toda a estratégia, todas as informações. O canal do YouTube, quantos vídeos estavam postando, quais eram as informações que estavam postando, como era um comportamento do consumidor assistindo os vídeos, se tinha bastante interação, se elas respondiam muito bem as mensagens, já era um produto que ele estava no dia a dia, porém, as vendas ainda estavam um pouco devagar. Então, é muito de observação e muito de atenção a tudo que está sendo feito em todo o quesito. YouTube e mais coisas que eu vou trazer para vocês. É uma rápida apresentação. A Aline falou um pouquinho, vou falar um pouquinho mais para vocês. Estou há sete anos trabalhando no marketing digital, já trabalhei com vendas diretas e indiretas, em lançamentos, lançamentos de produtos físicos, lançamentos de produtos digitais, também mais de 18 mil vendas de produtos digitais no nicho de relacionamento, trabalhando com coprodução. E tudo isso veio, como a própria Aline disse, larguei a faculdade, inclusive vendi o meu PIN na época, transformei em produto e vendi, porque, ué, a gente está aqui para vender, dinheiro é bom. E aí a gente trouxe esse PIN, vendi esse PIN, e aí comecei a trabalhar no mercado digital, desde lá venho, trazendo resultados, buscando resultados, não tenho formação nenhuma, então, tudo que eu venho aprendendo é na prática, é realmente trazendo resultados, tanto para nicho black, quanto para relacionamento, no nicho de relacionamento, emagrecimento, deixa eu ver o que mais, renda extra, todos esses nichos é o que eu venho trabalhando nos últimos tempos. As peças no lugar certo. Como eu falei para vocês, o primeiro passo é conhecer o perfil da equipe. Então, tinha a pessoa que ela era a mais desenvolta na câmera, então, a pessoa que estava ali, essa pessoa que ia para diante das lives. Então, a pessoa que ela tem mais, é mais expansivo, não adianta ficar insistindo naquela pessoa que muitas vezes você acredita que ela vai funcionar, mas ela não vai funcionar. Você tem que pegar uma pessoa que ela já é mais expansiva para estar diante das câmaras na frente das lives. A pessoa que é do atendimento ao cliente, a pessoa que está ali no dia a dia com o cliente, que tem uma empatia com o cliente, é essa pessoa que vai trazer as informações do público, de quem você vai estar trabalhando. Ela que vai coletar todos os dados, todas as informações em questões de empatia, em questões emocionais, e em questões de sentimentos que o público tem com relação ao seu produto e com relação às dificuldades que ele tem ao seu produto, com aquilo que eles enfrentam no dia a dia. Porque é realmente isso que a gente precisa saber. Muitas vezes a gente fica no raso, fica somente sabendo os benefícios que o produto traz para o cliente. A gente sabe também, muitas vezes, as vantagens, mas a parte emocional, a parte, é essa parte que conecta. A parte de sentimentos, que é essa parte que vai conectar com o público. E é isso que você precisa saber antes de montar a sua copy. Então, geralmente, tem aquela questão de você olhar os comentários do Facebook, olhar os comentários do YouTube, porém, é ali no atendimento, é ali no dia a dia, é ali nas vendas, é quem está ali no tete a tete com o cliente, que vai saber realmente o que você vai colocar na sua copy para você vender para o cliente. Tem o time também. Muitas vezes, na hora do lançamento, que foi o que acontece, geralmente, a equipe fica muito ansiosa. As emoções da equipe vão lá em cima. Então, geralmente, o copywriter, muitas vezes, é o cara responsável ou a cara responsável para segurar, muitas vezes, as emoções da equipe. Falar, espera, segura. O copywriter, ele tem que ter esse feeling, tem que sentir como que está na hora da copy e, se necessário, até discutir com quem estiver na... Falar, não vai agora, é para esperar. Porque o copywriter, ele tem que ter esse feeling. Ele pode não estar envolvido, é importante, inclusive, ele não estar envolvido em todo o lançamento, em todo o processo de lançamento, até porque, para ele manter a cabeça fria e segurar, muitas vezes, as emoções da equipe e saber, olha, vocês estão muito com a expectativa muito lá em cima ou vocês estão com a expectativa muito baixa ou ficar de olho realmente no que está acontecendo para poder falar, olha, é isso que vocês precisam fazer, não lança agora, não manda mensagem agora. Imaginem, eu não sei se vocês aqui, vocês já leram o livro do Elon Musk? Ele fala no livro dele muitas vezes, eles tiveram para lançar o foguete várias vezes, várias vezes. e foi adiado o lançamento várias vezes porque o foguete não estava pronto para ser lançado. Então, vamos fazer isso uma analogia também com os lançamentos que a gente faz no dia a dia. Quanto dinheiro vocês perdem muitas vezes por acreditar que vai dar certo, por ter aquela expectativa que vai dar certo? Isso eu estou falando de lançamentos com lives, que aí você consegue segurar a expectativa do cliente com o CPL, já não posso falar isso para vocês. E é a mesma coisa, ele segurava o lançamento, eles seguraram o lançamento e mesmo assim, mandando o primeiro lançamento, o foguete explodiu e não deu certo. Então, ele teve que lançar várias outras vezes para poder dar certo. Então, é a mesma coisa com produtos digitais, tá? Muitas vezes, vocês vão lançar produtos digitais e físicos. Muitas vezes, vocês vão naquela expectativa, naquela ansiedade, naquela coisa, vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar, o foguete explode. Aí, vocês têm que refazer tudo de novo para poder lançar de novo. Então, é bom vocês terem uma pessoa nesse lançamento em específico, era eu e essa pessoa para falar, ou você segura agora, ou você vai perder dinheiro, ou você, entendeu? Então, segurar, muitas vezes, a ansiedade do cliente por saber o que está fazendo, muitas vezes, é responsabilidade do copyright, do copywriter, né? As emoções. As emoções do cliente, no caso, eram mulheres. Então, mulheres conhecem mulheres, né? Vamos combinar. Então, a ansiedade para elas quererem comprar o produto, querer estar com o produto, a expectativa era muito alta. Porque o produto estava em alta no mercado e elas já estavam vendo o produto em uso no dia a dia. Então, as vendas foram fechadas, houve uma remodelagem da marca para que depois fosse feito o lançamento. Então, tinha ali alguma coisa envolvida, tinha um quê, tá? Envolvido em toda aquela situação, em todo aquele produto para que até as clientes que já conheciam o produto sentissem vontade de adquirir aquele produto de novo. Então, fechou as vendas para que elas não vendessem, para que não vendessem mais, foi feita uma remodelagem da marca, foi criada toda uma expectativa envolvendo toda e trabalhando principalmente com a ansiedade e a curiosidade das clientes. não vou falar de gênero aqui porque homens também são curiosos, mas geralmente as mulheres daquele produto, daquele nicho em específico, elas já tinham uma curiosidade muito grande. Elas ansiavam, elas esperavam para o lançamento de um novo produto. Então, a remodelagem da marca foi chave inclusive para esse lançamento. Vamos mergulhar um pouquinho no cenário, tá? o nicho era beleza da mulher, não tenho essa informação do SEO, tá? Para trazer para vocês, se isso também é legal vocês analisarem quando vocês forem trabalhar, qual a palavra-chave que está sendo mais pesquisada no Google, também é uma informação importante para vocês na hora de lançar. Então, beleza da mulher talvez fosse algo em alta. Então, colocou beleza da mulher com dois D's, dois Z's. Foi criado um e-commerce, foi criado também um canal no YouTube, foi feita toda essa remodelagem, foi feito um trabalho com influenciadores digitais, no caso foi uma influenciadora digital. Então, teve um foco ali em uma influenciadora digital, ela ainda estava no início da carreira dela, então foi todo um trabalho de trazer, apresentar o produto para a influenciadora digital, trazer ela, a influenciadora inclusive era uma pessoa que se conectava com o público porque tinha características similares com o público, não era aquela influenciadora, vamos dizer, sem preconceito, elitizada, era a influenciadora do povo, que se conectava com a grande maioria das mulheres que queriam alisar o cabelo. Então, até mesmo a seleção da influenciadora tem que ser feita a dedo, para você olhar para o público, olhar para a influenciadora e falar, essas pessoas vão se conectar. ou essas pessoas não vão se conectar. Hoje, a gente trabalha, hoje dá para trabalhar com dados, mas na época eu não tinha dados, eu não trabalhava com dados, pelo menos. Então, era mais no feeling, de sentir, de saber, está se conectando, é mais com mulheres, é mais com homens, qual que é a linguagem, qual que é a maneira dela de falar. Então, muitas vezes, para quem está iniciando no mercado e não tem essa expertise ainda para trazer os dados, para pegar os dados e trazer, tem esse feeling para você olhar na linguagem do influenciador, olhar com quem ele está falando, quem são as pessoas que mais respondem os comentários do Instagram, e aí Instagram, YouTube, influenciadores hoje não são limitados a Instagram. E trazer essa pessoa para trabalhar. E a equipe mega engajada. Eu trabalhei com uma agência, nesse caso, e foi feita toda uma antecipação também com o time de vendas, porque o time de vendas tem que estar alinhado com o marketing. O marketing vai fazer todo o trabalho de trazer pessoas para o time de vendas. Porém, se o time de vendas não estiver alinhado para receber, ou estiver também com aquela mesma vontade de vender, que o time de marketing está de trazer pessoas, então, isso pode muitas vezes não funcionar. Então, ou foi feita toda uma primeira estruturação com o time de vendas. O time de vendas teve metas, premiações, várias coisas para que eles pudessem sentir vontade realmente de estar ali 24 horas, foi feita até uma hora extra do time de vendas, por vontade própria, para que eles pudessem estar ali vendendo mais, entregando mais para essa cliente. Então, não era uma questão, o próprio time de vendas comprou primeiro o produto antes de, de fato, vender para as clientes. Então, isso é muito importante. Se o seu time de vendas não acredita no que ele está vendendo, o seu copywriter não vai acreditar no que ele também está escrevendo, não vai acreditar na estratégia que ele está estruturando, não vai acreditar no que ele está fazendo. Então, o seu time de vendas precisa acreditar, você precisa passar essa credibilidade para o seu time de vendas e aí também você vai conseguir passar para o resto da equipe e principalmente para o seu copywriter. Eu falo isso por experiência própria, gente, eu já trabalhei com produtos que muitas vezes o dono do produto ele não traz essa credibilidade. Ele não sabe passar, os donos dos produtos não vão saber passar o que ele faz, o que o produto traz para o cliente, mas ele não acredita no produto, para ele é mais um produto para vender. Então, bom, gosto de trabalhar com pessoas que realmente acreditam naquilo, que tem aquele sentimento, que tem aquela coisa envolvida, daí você trabalha com muito mais vontade e consegue se conectar com o produto e consequentemente vender, trazer mais resultados também com aquele produto. Sobre pesquisa de concorrência, na época, a gente não teve pesquisa de concorrência, a gente não olhava para a concorrência, simplesmente cegou para a concorrência, não vou olhar para a concorrência, vou fazer o meu melhor dentro desse produto com o que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, com o time de vendas que eu tenho, com o produto que eu tenho. Então, nesse momento, não vou olhar para a concorrência, não interessa a concorrência para mim. eu vou simplesmente vender, fazer o meu produto vender, o produto que está aqui vender. Por quê? Porque o time de vendas acreditava no produto, porque o dono do produto acreditava no produto, porque a agência acreditava no produto e o copywriter acreditava no produto. E tem todo o estrategista, tem também o gestor de tráfego, todos eles acreditavam naquilo que estavam fazendo. Então, tanto faz a concorrência quando você acredita no que você está fazendo. sobre gatilhos mentais. Eu, particularmente, não gosto de falar muito de gatilhos mentais, mas ele faz parte da escrita. Coloquei aqui uma foto dos templates que foram feitos. Para vocês terem uma ideia de como foi estruturada isso, tudo foi estruturado em bloco de notas. Então, foi uma coisa que o time estava tão envolvido, que a equipe estava tão envolvida, que na hora de enviar as mensagens, elas foram feitas em um bloco de notas, e aí foram disparadas pelo WhatsApp. A gente trabalhou muito o gatilho da urgência, que é usar... O meu sotaque já está fluindo. Usar elementos de escassez para fazer o Lidia agir. Ou seja, você vai deixar a pessoa ansiosa, você vai deixar a pessoa com aquela coisa, trazer muita especificidade, todos juntos. Você vai trazer especificidade, falar para ela, se você não agir naquele dia, a gente vai trazer esse produto, a gente vai trazer essas informações, a gente vai trazer essas coisas, a gente vai trazer essa nova marca, a gente vai trazer isso, a gente vai trazer isso. E aí você vai envolvendo o cliente naquilo, você vai envolvendo o Lidia naquilo, e você vai elevando as expectativas do Lidia, e aí nisso a pessoa vai criando expectativas. Para vocês terem uma ideia, antes de abrir o carrinho, as clientes já estavam lá. Que horas vai abrir? Que horas vai abrir? Que horas vai abrir? Então, esse é um feedback muito necessário para o copywriter. Na hora do lançamento, o copywriter, como que está a expectativa do público? Ah, eles estão perguntando, ou eles não estão perguntando. Se eles não estiverem perguntando nada, tem problema aí. Então, tem coisa a ser resolvida. Agora, se os clientes já estão perguntando, se já estão ansiosos para comprar, então é porque já a expectativa gerada foi uma expectativa muito boa. Então, trabalhar o gatilho da urgência, trazer para eles, olha, a gente vai trazer novidades, mostrar muitas vezes o produto em ação sem ele estar vendendo. Você vai trabalhar, vai trazer as influenciadoras, elas vão estar usando o produto, vão falar que vai trazer para um preço bem bacana, do jeito que a influenciadora muitas vezes sabe fazer. Eu gosto de dar liberdade para o influenciador, geralmente, para ele falar que geralmente o influenciador que ele está lá na frente, ele já está acostumado a fazer, muitas vezes, a propaganda para outras empresas, etc. Então, dar a liberdade para ele falar com o público da maneira que ele sabe e você ir dando os ajustes necessários é muito importante também. O gatilho da novidade, elementos no produto que não havia em nenhum outro produto do mercado. A gente trouxe uma remodelagem da marca, buscou também o que a gente chama muitas vezes de cientificidade dentro do produto, que muitas vezes pode ser um ingrediente diferente, pode ser, por exemplo, algo que tenha no produto e não tem nenhum outro. eu trabalhei com um produto, por exemplo, para crescer cabelo e esse produto, ele tinha um elemento muitas vezes que foi da empresa mesmo, a empresa já fez o produto com informações, com o ingrediente extra que não tinha em outros produtos do mercado. Então, trazer isso, olha, esse produto tem isso que faz isso e etc, etc, etc. Em nenhum outro produto você vai encontrar isso. Então, já é algo específico, já é cientificamente que você traz para o seu público que eles vão entender, poxa, tem mesmo algo de diferente. Se eu não comprar esse produto, eu vou ficar sem. É por isso que os outros não funcionaram antes, porque não tinha esse elemento. É por isso que aqueles que eu comprei eram ruins, porque não tem esse elemento. Então, trazer essa questão de cientificidade para o produto de vocês vai ajudar a diferenciar na hora de você vender. Porque vocês têm que entender que por mais que você não olhe para a concorrência, você está disputando o dinheiro do seu cliente com outras coisas que ele tem no dia a dia dele. Então, o seu produto tem que ser tão importante, tem que ser tão interessante, tem que ser tão bom para ele, que ele vai olhar e vai falar, agora eu vou comprar. Não interessa as outras coisas, não interessa o dinheiro que eu separei para as outras coisas, eu quero comprar esse produto. Segredo, funciona como nenhum outro produto do mercado. É algo que a gente trouxe para esse público que em específico funcionou muito, que era um segredo, que tinha uma coisa extra no produto, etc, etc, funcionou bastante. Não posso dizer para vocês que funciona para todos os públicos. Públicos um pouco mais, com nível de consciência um pouco mais elevado, essa coisa do segredo ela já é mais questionada. Então, para públicos que são um ticket, não um ticket mais baixo, vamos dizer, classe B ou classe C, o segredo muitas vezes funcionam muito bem. Inimigo comum foi algo que a gente usou muito nas mensagens, não é o primeiro produto que a gente utiliza inimigo, não é o único produto que utilizamos inimigo comum e funciona muito bem. Disparamos mensagens avisando os clientes que haviam plágios no mercado desse produto, que muitas empresas estavam contra nós, querendo derrubar o produto do mercado e por isso a gente ia lançar essa nova marca para mostrar para a concorrência que esse produto que a gente estava funcionava. Então, o que a gente faz com o inimigo comum? A gente pega a pessoa e traz para o nosso lado. E aí, a gente vende, ela começa a trabalhar aquilo e começa a crescer aquele sentimento de tribo muitas vezes, onde o cliente ele se torna parte da sua tribo e aí ele olha para aquele produto que é plágio e aí ele começa a sentir raiva do produto que é plágio e quer comprar o seu, porque ele já está junto com a tribo, a sua marca é tão boa que se transformou aqueles clientes em tribo. Para vocês terem uma ideia, foram disparadas mais ou menos 12 mensagens, tá? Quem quiser, inclusive, ter acesso a essas mensagens, me chama depois no Instagram que eu libero para vocês. Meu arroba é debora.silva.pereira. E o copywriter na hora de lançar. Nesse dia, inclusive, nós tivemos uma imersão, tá? Imersão com os mestres do... com a galera que estava no marketing. Fui para a praia para participar dessa imersão, falar sobre copywriting e sobre outras estratégias no mercado. E nesse momento, eu estava com a cabeça fresca, estava totalmente fora do ambiente de trabalho, fora de qualquer situação em que a equipe estava envolvida. E por isso, foi possível segurar os sentimentos e as emoções do cliente. Então, se vocês têm hoje uma, duas, três pessoas que elas são responsáveis pelo time, para segurar os sentimentos do time, para estar com a cabeça fresca, que seja um copywriter ou não, tire essa pessoa do ambiente, se vocês puderem, manda ela para a praia. Ou vai com ela para a praia, ou vai com ele para a praia. Fica no ambiente, leva para uma imersão, leva para alguma coisa. E aí, nesse momento, ele vai estar olhando por fora tudo o que está acontecendo. Você vai trazendo as informações para essa pessoa. E aí, essa pessoa, ela vai olhar e vai falar segura ou não. Inclusive, nesse dia que estavam acontecendo as lives, o pessoal já queria disparar as mensagens, disparar as mensagens. Várias vezes, eu tive que falar não vai disparar, não vai disparar, não vai disparar. O amigo de vocês, na hora do lançamento, muitas vezes, vai ser o não. que é na hora de segurar, realmente, a emoção e o sentimento da equipe. Porque a equipe quer vender, a equipe está vendo ali o pessoal pedir, 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 pedir várias vezes, eles vão querer. Então, vocês têm que segurar isso. E nas lives, muitas vezes, também, é muito importante vocês estarem presentes, mostrar para a equipe de vocês, que vocês estão ali junto com eles, dentro das lives, participando das lives, até para ir ajustando o que está acontecendo. Olha, você falou isso dentro das lives, não gostei, muda, coloca essa outra informação, que eu acho que vai ser melhor. Olha, fizemos duas lives, o público não estava muito, não estava muito legal, vamos fazer a terceira, vamos fazer a noite, vamos fazer de manhã. Tudo isso é possível ajustar enquanto vocês estão fazendo o lançamento, enquanto vocês estão fazendo a live, de acordo com o que vocês forem sentindo o público. Então, todas essas coisas, é muito importante vocês estarem conectados com a equipe de vocês, ou conectado com quem quer que vocês estejam fazendo o lançamento, para vocês ir guiando, para vocês ir ajustando, muitas vezes, no meio do caminho. Porque não necessariamente tudo sai perfeito, né, gente? Isso nós já sabemos. Então, conforme você for vendo, tipo, solta isso, solta essa informação, solta aquela informação, solta aquela outra informação, você tem a possibilidade de ir ajustando isso com o tempo, tá? Durante o lançamento. E o que rolou dentro do lançamento foi estrutura para o lançamento, a marca, estruturação da embalagem, lives, e-mail, sempre teve os e-mails, teve também o WhatsApp, que foi os disparos para o WhatsApp, graças a Deus, trabalhamos muito bem com o WhatsApp, não teve bloqueios nessa época, nesse momento, time todo engajado, páginas de venda, páginas de captura, promessa e preparação da logística, porque não adianta nada você vender aquele acúmulo de informações, você vender aquele acúmulo de produto, e depois a sua logística não entregar o produto. Porque assim que os clientes compram, eles querem receber. Eles já compraram hoje, eles já querem saber se está no carrinho. Eles já compraram hoje e querem saber se está sendo enviado. Então a sua equipe logística também tem que estar pronta para isso. Eles têm que ter todas as informações em mãos, até para não atrapalhar o time de venda que vai estar continuando a fazer o lançamento. O lançamento foi feito em um dia, mas tem continuidade. A gente atingiu aquele pico de faturamento, porém, ainda vai estar dando continuidade. Então a sua equipe de logística precisa estar ali para já estar enviando esse produto. Inclusive pessoas que recebem o produto durante o lançamento já é mais uma prova social que vocês podem enviar durante o lançamento para quem está ansioso para comprar também. Então tudo isso é material, toda eficiência que você trouxer na hora de fazer o lançamento é material para vocês na hora de vender mais. Então a cabeça do copywriter, a minha cabeça pelo menos, é sempre pensando em vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Então tudo que gira em volta do produto, tudo que gira em volta do cliente, em volta da persona é para vender mais e gera provas para vender o produto. Voz de comando em todas as mensagens. Para esse público em específico é necessário você dizer exatamente o que ele tinha que fazer. Então as X horas vai ser liberado, X unidades e isso e isso, faça isso, escreva isso, coloque isso. Então você coloca ali uma voz de comando, você coloca ali, faça, execute, espere, aguarde, tudo isso para o seu público saber. Aí você coloca informações. Vão ser liberadas 500 unidades e tenho duas mil pessoas esperando. Vão ser liberadas 10 unidades e tenho mil pessoas na fila esperando para ele sentir essa pressão, sentir essa necessidade na hora de comprar o seu produto. E o meu acompanhamento de todo esse processo foi totalmente em off. Eu não cheguei a estar totalmente presente com a equipe, se vocês tiverem um copywriter, às vezes é muito legal vocês tirarem essa pessoa da pressão que a equipe às vezes está sentindo, porque eles vão passar essa pressão para o copywriter que precisa estar com a cabeça fresca para escrever, para dar as informações e fazer a roda girar. E os resultados, que é o mais importante, foi o pico de faturamento, 100 mil reais em um dia. Então, vocês veem que teve um pico de faturamento, depois a gente foi fazendo as lives e aí foi caindo e aí no último dia teve aquele pico. e isso foi para um produto físico, produto do nicho da beleza, um produto simples para alisar o cabelo. Então, foi feito todo esse trabalho de marketing em volta do produto, já para transformar um produto para essas clientes que realmente queriam comprar e transformar isso em algo que desse dinheiro para a gente, que é o mais importante. Pessoal, é isso, tá? Eu espero que eu tenha sido ajudado vocês, que tenha deixado bem claro para vocês as informações e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Qual foi o investimento em mídia? O investimento em mídia, eu não tenho acesso a essa informação que geralmente fica com a agência, mas não tenho muito acesso a essa informação, não. Esse pessoal em específico, eles trabalham muito bem com o orgânico, então o investimento provavelmente não foi tão alto, deve ter tido um ROI bem bacana, porque eles são muito bons em orgânico, muito bons em atrair clientes sem necessariamente investir muito pesado. CAC, não, não posso. Mais alguma pergunta? Você falou, tem que virar o copywriter da OneGate, esse animal, que é a cabeça que fez. Você consegue fazer algum exemplo que isso foi exatamente nesse sentido? Consigo, sim. Trabalhei em outro produto que foi produto para cabelo também, em que trabalhei com uma empresa que nem era da cidade onde eu trabalho, então eu estava totalmente fora do processo. Produto também para ejaculação precoce, em que a empresa era de outra região de São Paulo e eu estava totalmente fora do processo, estruturando todo o processo enquanto o pessoal fazia toda a outra parte. Lançamento também, deixa eu ver, o lançamento mais recente que fiz, fui até São, vim até São Paulo, esqueci que eu estou em São Paulo, vim até São Paulo conheci o Expert, conheci toda a equipe, entendi como que seria o lançamento do produto, entendi todas as informações que eram necessárias, voltei para a minha cidade em Cruzeiro e de lá fiz o lançamento. Posso dizer que isso funciona muito bem para mim, tá? Estar distante na hora de fazer o lançamento. Adiei esse lançamento pelo menos três vezes, por quê? o Expert, ele era um influenciador e é uma pessoa um pouco de gênio, um pouco doida e... é a melhor característica dele, tá, gente? É uma pessoa um pouco doida e ele tem muito isso de não ter foco na hora de fazer lançamento, ele tem muito isso de procrastinar, tem muito isso de atrasar, de, tipo, você ter que ficar ligando, 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 ligando para ele, para ele lançar, para ele fazer, cumprir aquilo que ele prometeu, não por mal, mas sim porque ele realmente tem essa característica dele. Então, adiei esse lançamento três vezes até que ele falasse, até que estivesse as coisas, vai, tá pronto? Agora você vai? E aí, lancei. E isso tudo fora, geralmente sai até uns palavrões no meio, mas acontece. Vocês, mais alguma pergunta? para infoproduto também, como falei para vocês, trabalhei no nicho de relacionamento, trabalhei com nicho de reconquista, nicho de desapego, nicho de sedução, todos com VSL, deixa eu ver, VSL, tem advertorial, tem todas essas coisas, mas para o nicho black. Mais alguma pergunta, gente? Esse produto foi lançado uma vez, depois não teve mais. Bom, até onde eu sei, não sei. Mas foi lançado, com a reestruturação da marca, foi lançado só uma vez. Mais alguma dúvida? Uma? Olha, na época que eu trabalhava com coprodução, para gerar recorrência, geralmente teve o produto, tem o produto perpétuo, que é o produto que a gente está vendendo todos os dias, e, geralmente, era, vendia grupos, onde eram feitos lives com profissionais da área. Então, trazia a pessoa, tinha o perpétuo, que a pessoa tinha acesso aos e-books, e etc. depois trazia um acesso às lives, a todas as informações com profissionais, tipo psicólogos, etc., para trabalhar com mulheres. Então, gerava essa concorrência. Não sei se tem um nome certo para essa estratégia hoje, mas era isso que, geralmente, fazia. Mais alguma? gente, muito obrigada, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, e foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, curtiu? Teve algum insight? Estamos esperando a sua resposta em nossas redes sociais, arroba CopFest no Instagram, LinkedIn e TikTok. Te encontro no CopFest 2023. Tchau, tchau.